De mais esse encontro da Aeroville, ela que ao longo desse ano já proporcionou a vida de tantos colegas ilustres O Eustáquio Grilo, o próprio Júlio Cruz, o Masao Tanib, o violonista japonês Então eu até me pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui nesse palco? É uma honra realmente para mim e eu espero que o futuro próximo está voltando E já que nós temos a Associação Brasiliense de Violão É importante que a gente vá unindo esses laços e no futuro próximo, além de um colega de Teresina vir aqui tocar Que possamos organizar de maneira que também os colegas de Brasília possam ir lá, a Teresina, tocar, mostrar um pouco do seu trabalho A gente tem lá um público crescente para violão, a coisa está começando a acontecer ainda de uma maneira tímida Mas já tem as pessoas que estão interessadas em tocar, mostrar repertório, mostrar trabalho E todo mundo sai ganhando com isso Então meus parabéns a Bravil, obrigado demais por eu estar aqui Bom, para finalizar eu vou tocar a sonata para violão de Guerra Peixe Essa sonata foi composta em fins da década de 60 e pertence à fase nacionalista do Guerra Peixe Uma vez que ele também esteve mais envolvido com o movimento do decafonista na música Então a sonata já tem um caráter mais nacionalista Eu gosto muito de pensar nessa sonata, como eu falo muito isso, uma grande caricatura da música brasileira Porque a todo momento ele cita, mas de uma maneira muito sutil e ligeiramente modificada Vários elementos da nossa música Às vezes parece que é uma sessão rítmica de um frevo Às vezes lembra o acompanhamento de uma modinha Às vezes é um encadeamento harmônico que é mais típico de um choro E isso de uma maneira muito sutil e em uma linguagem até violonística Embora de difícil execução Então a sonata é uma obra mais longa, são três movimentos O primeiro movimento alegro, rápido Depois nós temos um largueto, bem devagar E finaliza com outro movimento rápido, vivatíssimo E é com ela que eu encerro essa minha apresentação Obrigado demais pela presença, pela honra E sonata para violão de Guerra Peixe O primeiro movimento alegro, bem devagar O primeiro movimento alegro, bem devagar O primeiro movimento alegro, bem devagar Amém. 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 Amém.